Rapaz, não é que saiu um novo modo aqui no Anime Champions? Eu já até falei ele sobre, né, um pouco com vocês e do que a gente tá falando em específico. Basicamente, lançaram um modo novo e uma dificuldade nova. Primeiro, o modo que saiu é esse Titan Trial, né? Que eu não entendi muito bem como é que funciona e a gente pode, tipo assim, escolher na dificuldade e da forma que a gente quer. Tipo, eu não sei o que isso aqui muda em perspectivo, mas eu posso tentar. Porque, por exemplo, ó, se a gente for... É que isso vai demorar, mas vamos lá, né, pelo bem da ciência. Se a gente pegar uma Ride aqui, ó, de Dragon Ball, a gente vê que a Ride... Pô, peraí, que eu tô com o meu time aqui. O meu time que não é muito bom não, mano. Peraí, tá faltando algum? Beleza. Então essa daqui é a Ride Dragon Ball. Tipo, vocês podem ver, tem um portão pra cá, um portão pra lá. Ó, aqui a gente tem o boss, ali é o boss fight. Aí pra cá, se eu não me engano, é onde a gente derrota e pega o primeiro baú. Deixa eu ver no meio, vai aparecer o baú, ó. Beleza, aí a gente vem aqui. Pega o baúzinho de cria, de como quem não quer nada, né? Vamos lá. Estamos chegando no boss fight. Caramba, ah, aqui a gente já encontra logo o Freeza, né, mano? Freeza! Ah, por que você matou o Tchulilin? Tá, beleza. Aqui derrotamos o Freeza e perfeito. Essa aqui, tipo, é a Ride normal, né, do... Tipo, no Easy, do Dragon Ball. Agora, nós iremos ver no nosso querido Titan, né? E entender o que realmente muda. E agora que passou o cooldown, eu vou iniciar o Titan Trial, né, sozinho. E a gente já começa a perceber uma diferença, né? Que aqui, a vida dos personagens, eles já são bem... Tipo, eles já são bem maiores e parece que, tipo assim, o mapa ficou gigante, né? Tipo, parece que a gente diminuiu aí na questão do tamanho. Eu não sei exatamente o que dropa, se isso aqui funciona como se fosse uma Ride normal. Mas a gente pode descobrir, entendendo mais ou menos, já tendo visto como que funcionava a outra Ride, né? Vamos ver até onde a gente chega. E se a gente... Nossa, mais dois trilhões ali já começa a ficar um pouco de sacanagem, né, mano? A gente conseguir derrotar isso aqui. Acho que a gente consegue derrotar até tranquilo. Cara, lembrando que a gente tá no Easy, tá? A gente não tá num, tipo, num Nightmare, num nada do tipo, né? Até porque eu nem sei o que faz no Nightmare. Ó, antes também tinha essas duas passagens, né? Essas dois locais aqui que a gente vai. Eu não sei se isso aqui, tipo, é como se fosse uma Ride normal. Onde a gente pega, tipo, as medalhas também, normal. Nada muda, né? Então, cara, vamos ver isso aí. Ó, dois trilhões aqui pra gente derrotar o amigo. E, ó, rapidinho. A gente tá dando um dano bem legal. Isso aí também é massa. E vamos ver aqui pra baixo pra ver o que tem. Ah, aqui é o Boss, tá? Então ali a gente vai pra cima aqui. É onde a gente pega o baú. Será que muda muita coisa? Eu acho que é aqui mesmo, ó. É, é isso aqui mesmo. A gente derrota aqui e daí a gente vai lá e pega o baú. Será que é uma Ridezinha padrão mesmo? Tipo, deve mudar alguma coisa. Eu tô bem interessado pra saber o que vem nos drops, né? Tipo, pô, pensou ver em skin mais fácil? Vamos estudar esse método aí. Mas o que é muito mais difícil é... É um negócio meio doideira aí, né, mano? Eu quero... Tipo, eu já fico pensando. Se no Impossible já é bem difícil... Imagina no modo Nightmare. Cara, eu sei que no modo Nightmare tem duas vezes mais chances de dropar skin. Então, tipo, é o modo se você quiser farmar skin ali, entendeu? Eu, obviamente, também vou testar com vocês e ver se eu consigo. Porque até agora eu não peguei a skin da Makima. E olha que eu tentei, tá? Então eu vou até depois... A gente faz um outro vídeo, né? Vendo se a gente consegue pegar a skin da Makima. Se é muito mais fácil. Enfim, ó. 1.4 trilhões aqui. A gente já tá derrotando isso aqui. Tá batendo no outro lá. Seria legal se eles se juntassem. Se juntaram agora. E eu acho que se realmente for essa lógica aqui, já tem um baú. Então a gente já, tipo, já tira uma coisa limpa, entendeu? Já vem aqui e já... E já entende, tipo, se realmente é isso ou não. Ó, aqui é o espaço onde aparece o baú. Falta só esses dois NPCs pra eu poder derrotar. Os dois tem 8.54 trilhões de HP. Então tá tranquilo. Cara, isso aqui é no easy. É no easy, tá? Não se esqueçam que isso aqui é no fácil. Eu não tô fazendo no médio, no hard, no impossible. Cara, no Nightmare eu tenho até medo de como pode ser isso aqui. Mas tudo bem. Não vamos deixar assustar a gente, tá? Não vamos se assustar. Vamos fazer aí como tem que ser feito. Tá tudo certo, ó. Nossa, cara. Tipo, meu time tá dando um belo dano, né? Mas, tipo, ainda não é aquele dano. Até porque eu ainda tenho que acertar o meu time. Mano, eu prometo que eu vou focar em vocês, tipo, pra poder acertar o meu time. O problema que tá mais me dificultando é essa questão das raids. Porque eu não tô tendo muito tempo pra poder fazer raid. Não dá pra deixar farmar o raid aí e ficar. E agora, talvez, com as Nightmare eu consigo, tipo, bem mais fácil as coisas. Vamos ver, ó. Se vai dropar o baú. Cara, não veio o baú. Diferente. Bem diferente. Será que, tipo, literalmente é igual? Hum, agora eu tô na dúvida, hein? Cara. Tá, vamos tentar passar essa raid. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver quantas... Nossa, eu tenho bastante poção. Eu vou ativar uma de dobro de dano aqui. Pra gente, pelo menos, fazer isso aqui mais rápido e entender o que tá... Ah, agora quando a gente toma stun, tipo, aparece a animação na gente, ó. Que legal. Bom, vamos derrotar aqui. E daí a gente vai pro boss e ver se realmente dropa alguma coisa. Porque até agora... Ó, a gente tá quase derrotando o boss aqui. Eu fui colocar pra poder gravar e daí eu acabei tomando stun. E quando a gente toma stun, já tá ligado, né? E vamos ver, ó. O que que dropou pra gente? Nada. Eu tô farmando muito money, tá? Isso daí é uma coisa que eu tô farmando. Mas se não tiver outra coisa além do money, eu já falo que é algo que não vale muito a pena a gente poder farmar não, né? Bom que a gente faz aqui sozinho, tranquilamente. Entende melhor, né? Qual que é a do rolê. O que que se farma, o que que não farma. Enfim, né? Pelo menos a gente... Mano, eu tô fazendo no fácil, tá? No fácil. Eu não sei nem se eu vou conseguir completar, porque eu nem sei quanto de vida vai ter o boss final ali. Eu tô bem curioso pra saber isso. Senão eu vou ter que acabar indo numa pública aí e fazer o teste, né? Mas pelo menos a gente fazendo sozinho, a gente tem calma pra poder analisar as coisas. Porque às vezes quando a gente tá fazendo com muita gente, mano, os caras, tipo, passam aqui como se fossem uns malucos e a gente não consegue ver nada. Aí não entende. Então aqui eu tô fazendo tranquilinho, na minha, sozinho, tipo, de boa. Por exemplo, vou ter oito minutos. Não, acho que eu vou ter uns sete minutos. Acho que eu derroto todos esses daqui em um minuto. Acho que em um minuto eu derroto aqui os amigos. Volta só você, vamos. Beleza, tem os três aqui. Dois tem oito pontos cinco. Nossa, eu tô dando, tipo, quase cem bilhões de dano. Eu ainda tenho que melhorar muito esse meu time, tá? Muito, muito, muito. Tentar fazer umas skins melhor. Eu sei que tem como eu melhorar, ainda mais que vai ter o modo Champions, né? O modo torneio aí. E eu tô bem ansioso pra poder testar esse modo torneio e ver como é que vai ser. Tipo, como é que vai ser as premiações. Saber se eu realmente tô forte aí, porque torneio é torneio, né? E como que vai funcionar essa questão do torneio. Beleza. Passamos aqui. E agora a gente... A gente pode ir no boss, né? O boss tem 197 trilhões. Tá, vambora. Vambora, temos um sonho. Olha, tô torcendo pra dar tempo, tá? Tô correndo aqui, não tentando tomar nenhum stun. Mas faltam ali 10 trilhões de dano e 39 segundos, né? A gente vai ter que correr, ó. 9 trilhões aí, quem sabe 7 trilhões. Deixei até um autocliquezinho aqui pra ver, né? Pra ficar mais fácil, pra não precisar ficar clicando. Porque pra clicar toda hora é uma coisa bem chatinha de ficar se fazendo, né? Eu acho que vai dar sim, cara. A gente tá dando um dano bem interessante. Pô, mano, não é que vai dar mesmo? E, ó. O que a gente ganhou? Tá. Mano, é sério que a única coisa que a gente ganhou foi dinheiro e coins. Meu, pra que... Não veio um baú. Não tem um baú. Olha aqui, 40 dragomedals. É só pra isso. Titã Trial. Ah, não. Tem isso aqui. Redemont. Ah, toda vez que a gente conclui... Ah, agora faz sentido. Defeat the Hero Academy Titã Trial. Ah, conforme você vai conseguindo aqui, você vai... Nossa, então eu aumentei o meu... Pera, deixa eu ver com quanto de luck agora eu tô com o time de sorte. 55, pô. É isso, então. A gente libera isso aqui. Então aí eu tenho que fazer Hero Academy. Aí, por aí vai. Aqui eu vou ganhar 25% de drop. Pô, que legal. Que legal. Acho que agora eu entendi. Pô, não tinha visto que era isso. Caraca! Mano, que legal. Que legal. Será que já acabou as wings? Não, ainda tem bastante wing aqui. Será que a gente compra isso aqui? Não sei. Ó, e a meta aqui tá quase batendo, mano. Que legal, que legal. Bom, é isso, mano. A gente viu aí. Provavelmente, tipo, pelo que eu tô vendo, ó. A gente só vai utilizar pra isso, né. Eu acho que você pode fazer com outras pessoas. Então, tem o Hero Academy Titan Trial aqui, que é o que a gente precisa ir. Deixa eu ver se muda alguma coisa em questão de, tipo, ó. Agora a gente teria que ir em Hero, né. Vamos colocar em Easy e vamos lá. Eu acho que não muda muita coisa, não. Mas vamos ver quanto de vida tem os personagens. É, eles já tem bem mais vida. Ou seja, eu vou precisar de gente. Eu consegui passar naquele lá porque não tinha gente. Caramba, mano. Ô, o negócio fica gigante. A gente é tipo uma formiguinha, mano. Que da hora, velho. É legal. É mais uma coisa aí pra poder ajudar a gente. E, obviamente, tipo, é uma coisa que ajuda demais. E eu vou ter que fazer, tipo, aí pra ver o que faz. Enfim, mano. É isso. Se você tem dúvida do que o Titan Trial faz, tá explicado. Mas, mano, item tu não vai ganhar, não.